Olá, crianças! A história de hoje se chama Melhor Do Que Ouro. O verso para decorar está no livro de João, no capítulo 12, verso 21, e diz, Queremos ver Jesus. A mensagem é, ao servir, mostre Jesus aos outros. Mãe! Mãe! Hoje eu brinquei com um jogo muito legal na escola. Podemos comprar um? Por favor! A mãe tentou sorrir. Ela gostaria de poder comprar o joguinho para o Tiago, mas tinha outras coisas como prioridade. Eu sei que você vai ficar desapontado, mas podemos ser agradecidos. Temos boa saúde, temos um ao outro. Deus tem nos abençoado de muitas maneiras. Tudo bem, eu entendo. Fico feliz que tenhamos um ao outro. Isso é melhor que dinheiro. Em nossa história de hoje, Pedro e João compartilharam com um mendigo uma coisa melhor do que dinheiro. Como você acha que o mendigo se sentiu? O sol da tarde brilhava enquanto eles se apressavam pelas ruas em direção ao templo. Estava quase na hora do sacrifício da tarde. Pedro e João se aproximaram da porta formosa. Eles sorriram para o homem curvado sentado junto à porta. Ele tinha os tornozelos torcidos por baixo dele. Dia após dia, os seus fiéis amigos o carregavam para aquele mesmo ponto. Ali, ele podia pedir esmola aos adoradores. Enquanto Pedro e João passavam rapidamente, o homem estendeu a mão. Talvez esses dois homens sorridentes lhe dessem algum dinheiro. De repente, o Espírito Santo se apoderou de Pedro e João. Eles fizeram alguma coisa. Pararam e se voltaram para o mendigo. Olhe para nós. A esperança começou a surgir no coração do mendigo. Os homens lhe dariam dinheiro. Mas as palavras que Pedro disse a seguir acabaram completamente com a esperança dele. Não tenho prata nem ouro. O homem olhou tristemente para longe. Pedro, porém, ainda não havia terminado de falar. Mas o que eu tenho lhe dou. Pelo poder de Jesus, o Nazareno, levante e ande. O homem de pernas retorcidas arregalou os olhos para Pedro. Por causa das suas pernas encurvadas, ele nunca tinha aprendido a andar. Pedro se curvou, segurou gentilmente a mão do homem e o ajudou a levantar. E imediatamente, os seus pés e tornozelos se tornaram fortes. Ele mal podia acreditar. O mendigo se levantou de um salto e andou. Depois, saltou um pouco mais e começou então a louvar a Deus em voz alta e o seu sorriso ia de orelha a orelha. O mendigo entrou no templo com Pedro e João. Todos o reconheceram. As pessoas o tinham visto pedir esmolas durante anos. E então, ele não estava apenas andando, mas saltando. Ele seguiu Pedro e João até o pórtico de Salomão, uma parte ali do templo, e uma multidão os acompanhou. Pedro viu as pessoas se agrupando, questionando e gritando com entusiasmo. Ele olhava para o rosto espantado deles e, então, para a face radiante do mendigo. Pedro riu consigo mesmo. Ele sabia porque o Espírito Santo tinha curado o homem aleijado. O Espírito Santo desejava dar a Pedro outra oportunidade para falar sobre o Senhor. E Pedro aproveitou. Pedro lhes disse que Jesus era o Messias pelo qual eles estavam esperando e falou para eles que precisavam seguir a Jesus. e Deus lhes perdoaria os seus pecados. Pedro falou à multidão até a noite e muitas, muitas pessoas creram. Eles acreditaram porque Deus havia usado Pedro e João para curar aquele paralítico. Pedro!